Bem-vindos! Vamos resolver um problema sobre a energia potencial armazenada numa mola comprimida. Vamos fazer disto um problema interessante. Vamos imaginar que tenho uma pista com um loop. Uma pista feita de gelo, de gelo para que possamos desprezar o atrito. Vou desenhar a pista. Cá está o loop. Ok. E vamos considerar que este loop tem um raio de 1 metro. Isto aqui é 1 metro. Sendo assim, a altura do loop é de 2 metros. 2 metros de altura. E tenho aqui uma mola. Uma mola que está comprimida. Isto é a parede. Isto é a mola que está comprimida. E por isso vou desenhá-la como estando muito apertada. A constante de elasticidade desta mola, k, é igual a, por exemplo, 10 N por metro. Junto a esta mola comprimida, temos um bloco de gelo. É gelo sobre gelo, para que não exista atrito. Este é o meu bloco de gelo a brilhar. E vamos considerar que a massa do bloco é 4 kg. 4 kg. Sabemos também que estamos na Terra. É importante. Uma vez que este problema seria diferente se passasse noutro planeta. A questão que vos faço é. Quanto é que temos que comprimir esta mola? Vamos considerar que a posição de equilíbrio da mola era aqui. Estaria aqui se não a tivéssemos comprimido. Agora está aqui. Aqui é igual esta distância. Qual terá de ser a compressão da mola para que, quando alargar, o bloco seja lançado com rapidez e energia suficiente para completar esta volta e chegar, em segurança, ao final da pista? Como podemos resolver este problema? Para resolver, a parte complicada de qualquer percurso que descreva um loop é conseguir atingir o ponto mais elevado do loop, certo? A parte mais difícil é garantir que, neste ponto, a velocidade é suficiente para que o corpo não caia. A velocidade tem de compensar a aceleração que nos puxa para baixo. Neste ponto, aqui em cima, será a aceleração centrípeta. Portanto, este é um aspecto no qual temos que pensar. E vocês podem dizer Uau, isto é complicado. Temos uma mola que vai lançar um bloco e o bloco vai chegar até aqui, depois vai começar a subir e a desacelerar. Provavelmente, aqui em cima, a sua velocidade vai ser a velocidade mínima e depois vai começar a acelerar até aqui. É um problema super complicado. Em física, quando encontramos um problema que parece super complicado, provavelmente é porque estamos a analisá-lo de uma forma muito complicada e talvez possa existir uma forma mais simples de o resolver. É este o caso. O problema torna-se muito mais simples de resolver se usarmos a energia potencial e a energia cinética. Quando estudamos a energia potencial e a energia cinética de um sistema, aprendemos que a energia total do sistema não varia. O sistema evolui e a energia apenas é convertida de uma forma para a outra. É convertida de energia cinética para a energia potencial ou, ou mesmo para calor. Vamos assumir que neste exemplo não existem transferências de energia sob a forma de calor, uma vez que não existe atrito. Vamos então resolver o problema. O que queremos saber é quanto é que precisamos comprimir esta mola. Ou, essencialmente, o que queremos saber é que energia é que a mola, quando está comprimida, tem de transferir ao bloco para que o bloco percorra esta trajetória e chegue ao cimo do loop. Qual o valor da energia potencial elástica da mola? Vamos considerar que comprime a mola x metros. Comprime a mola em x metros. E, de acordo com o que aprendemos no último vídeo, qual será o valor da energia potencial da mola nesta situação? Aprendemos que a energia potencial de uma mola, vou chamar a isto energia potencial inicial, a energia potencial inicial com i é igual a 1 meio kx ao quadrado. Conhecemos o valor de k. Disse-vos que a constante de elasticidade desta mola é igual a 10 newton por metro. Portanto, a energia potencial inicial da mola comprimida será igual a 1 meio vezes 10 vezes x ao quadrado. 5x ao quadrado. Quais são as considerações energéticas que podemos fazer neste caso? Obviamente, neste ponto, no ponto mais alto da trajetória, o bloco terá de estar em movimento para não cair. O bloco vai ter uma certa velocidade de v, que será tangencial à trajetória, ao loop. Mas o bloco também tem energia potencial. E de que resulta essa energia? Do facto do corpo estar a uma certa altura do chão, no ponto mais alto do loop. Por isso, terá energia potencial gravítica. Portanto, neste ponto, o corpo vai ter energia cinética. Vamos chamar, vamos chamar energia cinética final, só porque este é o ponto que nos interessa. Poderia considerar que a energia cinética final seria a energia cinética aqui, neste outro ponto. Mas vou chamar a energia cinética final à energia cinética neste ponto mais alto. Mais energia potencial final. E tudo isto somado tem de ser igual a 5x ao quadrado, que é a energia potencial elástica da mola. Reparem. Aqui, no início, a mola tinha uma energia potencial elástica que, por sua vez, é transferida para a energia cinética inicial do bloco e que, por sua vez, é parcialmente transferida para a energia potencial gravítica. Qual a energia do bloco neste ponto? Qual o valor da energia cinética? A energia cinética final será igual a 1 meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, certo? E qual a energia potencial do bloco neste ponto? Corresponde à energia potencial gravítica e, por isso, será igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes esta altura. A energia... vou escrever aqui. A energia potencial gravítica final será igual à massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Vamos começar por calcular a energia cinética neste ponto. Qual terá de ser o valor da velocidade? Temos que calcular o valor da aceleração centrípeta e, conhecendo a aceleração, conseguimos calcular a velocidade. Isto porque sabemos que a aceleração centrípeta... Vou mudar de cores para dar aqui alguma variedade. A aceleração centrípeta é igual ao valor da velocidade ao quadrado a dividir pelo raio da trajetória. Podemos também calcular. Aqui é igual à aceleração centrípeta neste ponto. No caso em que a velocidade neste ponto é a velocidade mínima para que o carro consiga fazer o loop completo, a aceleração centrípeta corresponde à aceleração da gravidade, 9,8 m por segundo ao quadrado. Portanto, 9,8 m por segundo ao quadrado é igual a v ao quadrado sobre r. E qual é o raio deste loop? É igual a 1. Portanto, o valor de v ao quadrado sobre r será apenas v ao quadrado. E fica v ao quadrado é igual a 9,8. Isto é só o valor, não estamos a considerar as unidades. Podemos resolver a raiz quadrada ou podemos substituir diretamente 9,8 nesta equação. A energia cinética final... A energia cinética final vai ser igual a 1,5 vezes a massa, vezes 4, vezes velocidade ao quadrado, vezes 9,8. E isso é igual a... Para facilitar a análise, vamos continuar a utilizar g para 9,8. Acho que pode ser mais simples. Isto... Então, isto é apenas g, fica 2 vezes g. A energia cinética final, ou melhor, o valor da energia cinética final é igual a 2g. E as unidades? Notem, a unidade de g é metro por segundo ao quadrado. Mas este valor de 2g vem de m vezes v ao quadrado sobre r. E onde r era igual a 1. Por isso, na realidade, temos que a unidade de 2g é Joule. O valor da energia cinética será igual a 2g. E qual o valor da energia potencial do bloco neste ponto? Será igual à massa, que é 4, vezes g, vezes a altura, que é 2. O que dá 8g. Qual é, então, a energia total do bloco neste ponto? A energia cinética é 2g. A energia potencial é 8g, pelo que a energia total é igual a 10g. O valor da energia total é igual a 10g e a unidade é Joule, 10g. Se a energia total neste ponto é igual a 10g, e não existem perdas de energia sob a forma de calor devido ao atrito e afins, significa que a energia total neste ponto inicial também tem que ser igual a 10g. Neste ponto inicial, o bloco não possui energia cinética, uma vez que ainda não inicia o movimento. Portanto, toda a energia corresponde à energia potencial elástica da mola. Ou seja, isto também tem que ser igual a 10g. E este g, continua a dizer, corresponde apenas ao valor de 9,8. Apenas o quis manter para verificarem que se trata de um múltiplo de 9,8 e para pensarem nisso. O que temos, então, aqui? Estes cálculos são fáceis. Vamos dividir ambos os lados por 5. Ficamos com x ao quadrado é igual a 2g. x vai ser igual à raiz quadrada de 2g, que dá quanto? 2 vezes 9,8 é 19,6 e a raiz quadrada de 19,6 é 4,43. Portanto, conseguimos resolver de uma forma relativamente simples um problema que parecia bastante complicado, mas que, afinal, não é assim tão difícil. Apenas consideramos que a energia inicial tem que ser igual à energia em qualquer ponto do percurso, uma vez que não existem perdas de energia sob a forma de calor. Concluímos que, se comprimirmos esta mola, que tem uma constante de elasticidade igual a 10, se comprimirmos esta mola, provocando uma deformação de 4,43 metros, é o suficiente para que a mola adquira uma energia potencial, e, neste caso, a energia potencial é igual a 10 vezes 9,8, ou seja, 98 J. É necessário transferir uma energia mínima de 98 J para que este bloco consiga atingir o topo e complete este loopa em segurança. E qual o valor da energia cinética neste ponto? Concluímos que era igual a 2G, ou seja, aproximadamente 19,6 J. 19,6, certo? E, neste ponto, é igual a 98 J. Eu resolvi isto? Bem, estou a ficar sem tempo. Portanto, espero ter resolvido esta última parte. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado.